De uma coisa eu tenho certeza, se você soubesse que hoje seria a última vez que você levantasse a sua voz e anoração ao Senhor nessa terra, seria melhor. E Deus está dizendo, é tempo de pular mais alto. Uma vez Deus falou assim comigo, o que que você deixou de ser Ricardo, quando cresceu? O que que você deixou de ser Ricardo, enquanto crescia? Eu sei o que que eu deixei de ser, eu comecei a me preocupar com a opinião dos outros, eu comecei a me preocupar, como as pessoas iriam me ver adorando, se viesse de forma descontrolada. Eu comecei a pegar a minha reputação e colocar ela num lugar protegido. Eu deixei de ser livre. Eu quero te convidar hoje, a você, tem 16 anos de idade agora, um adolescente apaixonado. Onde o pai disse, você pode voltar pra casa hoje meia noite que eu vou te pegar ali. Onde você só tem um lugar pra ir hoje, que é na presença pautíssimo. Eu quero que as suas correntes sejam quebradas hoje. Eu quero que você morrem mais alto, morrem mais alto, morrem mais alto. Salva no Senhor, salva no Senhor, salva no Senhor. Vamos com a série. Vamos com a série. Da plenitude 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 Ele é digno, Ele é digno Vem com mais, vem com mais, vem com mais Senhor Eu, eu achei que a gente precisava aqui, a gente precisava aqui de uma mensagem complicada, fundamentada, profunda Não, a gente precisa aqui ser livre, sabe porquê? Tem muito conhecimento nesse lugar Mas o conhecimento só se torna poder, quando se tem uma experiência O seu conhecimento precisa virar revelação nessa noite Isaías capítulo 6 diz que ele ia para o templo Mas um dia a vida de Isaías mudou Ele diz que ele viu o Senhor Ele teve uma experiência Ele era sacerdote, ele sacrificava Ele conhecia as leis Ele ia para o culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Ele fazia a vigília Ele pregava Mas um dia ele viu o Senhor E você sabe o que ele escreveu no meio do livro dele? Ele disse o seguinte Abaixou o retorno do... Isso Sabe o que ele disse? O retorno do teclado Isso Sabe o que ele disse? Ele disse E um dos seus escritos Ele disse assim O Senhor Seja o Senhor o vosso espanto Seja o Senhor o vosso espanto Qual foi a última vez que a gente se espantou com Deus? Qual foi a última vez que a gente fez? Como João capítulo 1 Vem, sobe Vem, sobe Que eu vou te mostrar as outras coisas E a Bíblia diz que quando ele olhou para trás Ele caiu Quantas vezes? A igreja precisa de novo Responder a presença que já está aqui A igreja esqueceu a responder A presença que já está aqui O véu foi rasgado Não tem mais nada A Bíblia diz que o Espírito de Deus está aqui A gente precisa aprender a responder isso Nós estamos muito acostumados Esperar alguém dar Quando você pode beber Por isso vamos Erga suas mãos E peço uma experiência Fala Senhor Pela Tua misericórdia E pela Tua graça Me dê uma experiência sobrenatural Mais uma Mais uma Mais uma Que firme a minha fé Que transforme o meu ser Receba mais de Deus Seja renovado Nessa noite Que cada conhecimento Faça sentido Profetiza sobre a sua vida Come on Fome 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 Vio novo Vio novo Vio novo Pão e vinho 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 Receba pão e vinho Seja cheio Seja cheio Vem com mais Vem com mais Vem com mais Vem com mais Deus Nós queremos mais Nós queremos muito mais De Ti A minha alma tem fome A minha alma tem sede A minha alma tem fome A minha alma tem sede Sede de Ti Sede de Ti Senhor Na plenitude Do Teu Espírito Derrama Chequená Derrama Chequená Na plenitude Do Teu Espírito Derrama Chequená Derrama Chequená Derrama Chequená Derrama Chequená Amém. Nós liberamos o Teu mover neste lugar, Espírito Santo de Deus. Nós liberamos o Teu mover. Nós declaramos cura neste lugar. Nós declaramos. Toca, Senhor, cada homem aqui. Onde tem um homem com fome de beber para Ele. Renova nós, pastores. Renova nós, líderes. Meu Deus, nos fazem mais alto. Nós precisamos de Ti. Aleluia. Você pode aplaudir e senta no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, ora por mim para não estragar tudo o que Jesus já fez hoje. Porque o que Ele está fazendo aqui é muito lindo. O que Ele está fazendo é muito lindo. Chega um tempo na vida da gente. Chega um tempo na vida da gente que... O que interessa é aquilo que é verdadeiro. Que tem consistência. E que não pare. A Bíblia é um livro de muitas coisas boas. De muitos ensinos maravilhosos. Mas o objetivo final da Bíblia... Não é só instruir você com informações. É te revelar o Deus. Que antes você não poderia conhecer. O nosso Deus é extraordinário. Irmãos, nada é mais importante. Do que conhecer o nosso Deus. É interessante que às vezes a gente vê. E a gente lê a Bíblia buscando muitas informações. E isso é importante. Mas eu queria que você fosse a palavra de Deus. Buscando quem é o Senhor. Me dá uma experiência com o Eterno. Fala comigo Deus. Um dos alpes suíços da Bíblia para mim. É o Evangelho de João. Porque João. Diferentemente dos outros Evangelhos. Ele não fala muito do que Jesus fez. Ele fala de quem é Jesus. Do que Jesus é. E quando a gente vê um mover de Deus. Como esse está acontecendo nesses dias. Irmãos, a última coisa que a gente precisa. É de mais uma informação. A gente precisa de uma experiência. Eu nasci num lar evangélico. Fui para a escola bíblica dominical. Querendo ou não eu ia para a igreja. Mas eu me lembro como se fosse hoje. 2002. Lá na Jocum. De Minas Gerais. Eu tive uma experiência com Deus. E quando eu tive essa experiência com Deus. Tudo. O que era informação. Começou a fazer sentido. Começou a me dar entendimento. Deus chama as coisas. A existência. Quando elas ainda não existem. O apóstolo Paulo se diz em Romanos capítulo 4. E eu comecei a perceber. Que a minha vida não poderia ser. Uma vida que orbitasse em prol dessas coisas. Dessa terra. Eu sei que tem muita gente aqui. Que não está entendendo nada. Do que está acontecendo. Mas eu gosto muito. De quando perguntaram para Marte Lloyd-Jones. Marte Lloyd-Jones explica. Como você nasceu de novo. Ele era um dos maiores teólogos no seu tempo. E ele disse. Se você consegue explicar a sua fé. É porque você entendeu ela. Se você consegue explicar a sua fé. Porque você entendeu ela. E se você entendeu ela. Então você não entendeu o que é fé. Você não entendeu o novo nascimento. Porque tem coisas que nós vamos experimentar em Deus. Que a gente não vai entender. Mas nos vai dar condições de conhecê-lo. E ir mais longe nele a cada dia. Eu me lembro que em 30 segundos. Eu tive uma experiência com Deus. E a última coisa. A última coisa que eu queria entender. Aquela experiência. Eu não queria era perder aquela experiência. Por isso nós temos que aproveitar momentos. Como esse que está acontecendo agora. Eu falei para o pastor. Falei para o Marcos Paulo. Eu falei. Eu não quero pregar. Primeiro vem. O Silvio. E me arrebenta. Aí vem esse cara. Canta aqui. E me destrói. E eu ali tocando no teclado. Eu disse. Eu vou estar de fugir daqui. Porque depois eu tenho que dar uma palavra. Irmãos. Momentos como esse. A gente precisa entender um momento. Para não perder uma vida. Porque a vida não é feita de tempo. A vida é feita de momentos. E esse momento. Pode salvar a sua existência. E se Deus te chamou aqui. É porque Ele tem algo para fazer. Ele está fazendo. E eu quero te pedir. Libera o teu espírito. Libera para receber do Senhor. Seja livre nesse lugar. Eu quero caminhar com você. Numa palavra que ela está me perseguindo. Já há uma semana. Eu acho que quem andou comigo nesses últimos cinco dias. Ouviu ela dez vezes. E eu preciso que você entenda isso. Que tudo o que está acontecendo aqui. Precisa ter. Uma resposta sua. Diga. Por tudo o que está acontecendo aqui. Deus exige uma resposta. E as vezes nós não sabemos exatamente o que fazer. Depois que Deus nos dá tudo. De uma forma tão ampla. Como Deus entregou alguns aqui. Que já compartilhou comigo. Mas a gente precisa pegar isso agora. E manter vivo dentro de nós. Talvez uma das palavras mais fortes para mim nesse tempo. Seja a palavra permanecer. Seja a palavra permanecer. Ah se nós permanecêssemos numa atmosfera de temor e adoração. Como nós estamos aqui agora. Quando saíssemos daqui. Ah se nós não desviássemos os nossos pensamentos. Ah se nós tivéssemos o que a Bíblia diz. Que é oração sem cessar. Ah se nós nos colocássemos debaixo da potente mão de Deus. Sim fazendo todas as coisas que fazemos. Mas sempre lembrando o Senhor. Me faça permanecer irmãos. Em poucos anos. Centenas de coisas seriam feitas. Talvez milhares delas. E a palavra que veio a minha mente. Aliás deixa eu te confessar algo. Quem me conhece sabe que eu sou um homem. Que não tenho dificuldade de falar algumas coisas. Mas eu já troquei de mensagem umas oito vezes. De quatro horas da tarde pra cá. Então significa que pela primeira vez. Você está ouvindo um pregador dizendo que ele está começando a mensagem sem saber se é ela. Eu me sinto humilhado aqui. Porque quando a gente tem controle é fácil. Mas eu não me sinto humilhado porque eu não tenho a palavra. Eu me sinto humilhado porque eu não consigo dizer aquilo que eu estou sentindo. Eu não consigo expressar em palavras aquilo que eu estou sentindo dentro de mim. Porque seria muito mais fácil eu ir agora pro meu lugarzinho e enjoelhar e chorar. Porque tem coisas pra Deus que a gente não consegue falar. Mas consegue chorar. E você chora. Obrigado Deus. Obrigado pela presença nesse lugar. Obrigado porque eu sei que o Senhor está fazendo algo mesmo que eu não entenda. Obrigado porque o Senhor está curando feridas que eu nem sei que existem dentro de mim. Obrigado. Obrigado porque o Senhor está fazendo uma limpeza dentro de mim que eu só vou notar talvez ela daqui a alguns anos. Mas eu sei que o Senhor está trabalhando agora. Irmãos e se os nossos ouvidos pudessem ser abertos agora pra entender aquilo que Deus está fazendo. Há um peso nesse lugar. Deus está fazendo algo. Eu quero caminhar comigo e com você nessa palavra. Pra que a gente não perca aquilo que Deus está fazendo aqui. Porque como Deus fez com um dos pais da igreja chamada Calvino. Eu quero que ele faça com você. Calvino diz que no dia que é da Bíblia saiu água. Ou seja, no dia que ele entendeu a palavra. Veio sobre ele um desejo intenso de prosseguir. Um desejo intenso de prosseguir. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós usamos. Aquele que permanece em mim. E eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, não podeis realizar obra alguma. Versículo 16. Não foste vós que me escolhesteis ao contrário. Eu vos escolhi a vós. E vos designei para irdes. E dar-des fruto. E fruto que permaneça. Diga frutos. Que permaneçam. Diga permanecer. Para ir mais longe. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você quer ir longe? Permaneça nele. Permaneça nele. Irmão, não tente. Não tente buscar palavras mais bonitas para essa frase. Permaneça nele. Se você quiser ir longe. Se segure nele. E ir permanecendo nele. Jesus disse que nós vamos dar frutos. E frutos que? Permanece. E aqui você precisa começar a entender o que Jesus está querendo nos dizer. Frutos aqui. Não são atividades religiosas. Como ir à igreja. Como cantar. Como ler a Bíblia. Até porque naquele tempo não existia nada disso. Quando Jesus falou isso. Não tinha Bíblia escrita. Quando Jesus falou isso. Não tinha igrejas. Como nós vivemos hoje. Então. O fruto que Jesus está. Nos ensinando aqui. É algo diferente daquilo que nós pensamos. O fruto aqui. Antes. Do fazer é ser. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É mais ou menos assim. O fruto aqui significa que quando alguém provar a sua vida. Vai sentir gosto de Jesus. Fruto aqui é que quando alguém conhecer você. Estar com você. Falar com você. Ele vai dizer. Hum. Tem algo diferente aqui. Fruto aqui não é necessariamente o que você faz. Fruto aqui é o que você é. Jesus está falando de um resultado de relacionamento. Ele está falando de pessoas que virão a você. E dirão assim. Hum. Isso aí é um cristão. Isso aí é ser crente. Isso aí é um homem de Deus. O fruto aqui é quando você simplesmente cheira e parece com ele. O que você espera quando você pega uma maçã? Come on. O que você espera quando você pega uma maçã? É que ela seja uma maçã. É que quando você prove ela, ela seja uma maçã. E quem está na videira que é Jesus Cristo, que faz parte dele. O que se Jesus espera dele? É que seja um cristal. É que seja parecido com ele. E isso a gente precisa entender porque é mais profundo do que a gente pode explicar. Não é possível estar na videira. Não é possível estar na videira. E não ter gosto de Jesus. E ele diz mais, ele não diz, não é só ter fruto. É fruto que permanece. Eu tenho certeza que você está doido para abraçar a pessoa do seu lado. Você vai chorar com ela. Nós estamos aqui desde quatro horas. E você não está se importando com mais nada. Porque todos nós aqui estamos perfumados agora. Todos nós aqui estamos provando de Jesus. Mas não pode ser por uma conferência. Tem que permanecer. Porque Jesus não está falando de resultados temporários. Jesus está falando de mudanças permanentes. Diga, Jesus não está falando de resultados temporários. Mas permanentes. Você imagina se toda vez que nós viéssemos para uma conferência de homens, nós dessemos um passo à frente. Sempre. Pegássemos tudo aquilo que Deus nos entregou em 2014, 2015, 2016 e décimo passo à frente. Permanecesse. Eu percebo algumas pessoas que elas se sentem mesmo meio que, sabe, reprimidas em dizer assim, nossa, como aquele irmão está longe. Não é que ele está longe, é que ele nunca parou. É que ele nunca parou. Nós temos que prosseguir. Nós temos que permanecer. E é interessante que Jesus aqui usa uma figura de linguagem, o fruto. Para dizer que nós temos que ser parecidos com ele em nosso caráter, em nossas atitudes. Mas uma coisa que me veio à cabeça quando eu estava estudando sobre esse assunto, é que o fruto é o último ciclo de uma planta. Primeiro nós plantamos a planta, depois ela nasce, depois ela caule, e então ela cria ramos, cria folhas, cria flores, e então cria frutos, dá frutos. Então no processo de crescimento de alguém, o fruto é a última coisa. Então na nossa vida, nós precisamos entender que Jesus disse que nós temos que dar fruto, mas Jesus já está nos lançando para a última etapa do processo. Então o que que precisa acontecer antes? Nós precisamos permanecer nele, para vivermos o processo. E então darmos frutos, e frutos que permaneçam. Jesus quer estabelecer uma fundação para você homem. É. Jesus quer estabelecer raízes que possam se aprofundar nele. Jesus quer estabilizar você. A Bíblia diz que o homem que escuta a sua palavra, que escuta a palavra de Deus e não pratica, é semelhante ao homem que... Que o quê? Construir uma casa sem fundamento. E a casa sem fundamento, ela assim, ela tem data de validade para cair. E é interessante isso por quê? Porque nós vivemos no mundo das coisas rápidas. Se você contratar um engenheiro, a primeira coisa que você vai falar para ele é assim, eu quero a casa mais rápida pelo preço mais barato. Mas se Jesus fosse construir uma casa, ele diz assim, vai ser lenta e cara. Mas por que Jesus? Porque eu vou demorar na fundação. A gente quer as coisas muito rápidas. Você vai procurar um cara que faça as coisas mais rápidas possível. Com menos custo. Jesus está dizendo assim, olha no reino de Deus não é assim. É profundo e lento. Porque aquilo que Jesus faz é para dar furtos permanentes. Um engenheiro dormiu na minha casa semana passada, estava conosco nesse final de semana. E eu mostrei para ele o prédio de 23 andares que tem do lado da minha casa. Ele diz, Ricardo você tem mais ou menos a ideia da profundidade, das sapatas, da base, dos fundamentos desse prédio. Eu digo, não tem não, Albert. Ele diz assim, deve ter no mínimo aí de 20 a 30 metros de profundidade. Porque tudo antes de crescer para cima, cresce para baixo. Porque o fundamento vai determinar o tamanho daquilo que você pode suportar. Não dá para você querer coisas grandes se você não tem uma base forte. A fundação sempre será maior do que aquilo que ela suporta. A fundação é a base para nós vivermos. Coisas grandes em Deus. E eu gosto muito dos puritanos quando eles dizem que um homem e uma mulher é formado nos recintos secretos com Deus. Onde ninguém está vendo, no lugar onde ninguém vê. É um lugar onde Deus está forjando ele. E Jesus está dizendo, olha você precisa permanecer em mim. Para que você dê grandes frutos. Para você dê bons frutos e frutos que permaneçam. Jesus está dizendo, você precisa ter um tempo comigo. Existe uma grande diferença meus irmãos. E eu estou falando para homens aqui, isso é muito importante. Existe uma grande diferença de iniciadores, de finalizadores. Nós temos muita gente que começa, mas pouca gente que termina. Nós temos homens que tem iniciativa. Mas nós temos que ter homens também que tenham terminativas. Homens que começam e homens que terminam. Parece que nós sentimos até um certo alívio quando alguns homens parecem que não conseguem terminar. E a gente diz assim, é mais ou menos isso mesmo. Mas eu aprendi de um pastor lá no interior do Pará. Que ele diz assim, para de olhar para aqueles que não terminaram. Tem aí vários que estão prosseguindo. Olhe para aqueles que estão terminando. Olhe para aqueles que estão se mantendo firme. Não olhe para os que caíram. Fica quieto. Mas olhe, olhe para aqueles que permanecem. Olhe para aqueles que sabem que estão hoje. Os patriarcas que estão sendo exemplos hoje de nossa nação. Porque são eles que nós temos que mirar. Porque na nossa boca estão os que caíram. Mas na nossa mesa, na nossa comunhão. Temos que falar daqueles que ainda permanecem. Porque nós não somos daqueles que vão cair. Nós somos daqueles que vão permanecer. Irmão, sucesso a curto prazo. Não impressiona Deus. Não impressiona Deus. E a gente faz muita coisa. Que ela não dura muito. Mas Jesus está dizendo, eu quero que dê frutos e frutos que permaneçam. Eu não sei se você já observou, mas nós temos inúmeras fotos de vocês já na internet. Vocês já viram? Os que falaram, os que pregaram, os que estão aqui. Deve ter umas cem fotos de vocês já. E vocês estão nas posições mais lindas que eu vou imaginar. Sabe, contritos. Mas você sabe o que eu descobri? Que o nosso fotógrafo aqui, ele tira pelo menos umas 20 a 30 fotos pra escolher uma. A gente sempre sai bonito na foto que a gente posta. Mas a gente não pode definir a pessoa pela foto. A gente precisa definir uma pessoa por aquilo que ela está vivendo no secreto com Deus. Não é o que as pessoas veem. Que diz quem nós somos. Nós não nos tornamos aquilo que mostramos ou parecemos. Mas porque nos tornamos primeiro. Então teremos algo a mostrar. Então a gente precisa entender. Que não se é fruto só parecer. Sabe, alguns de vocês tiram foto muito bonita. Eu também. Sabe aquela hora que você está lendo a Bíblia? O Claudio tirou uma foto minha aqui agora. Vou postar na internet. Daqui a pouco. Eu estava aqui com alguma coisa pensando, né? Com a Bíblia falando assim. Tipo assim, Deus fala comigo. Manda aí a bombástica de hoje. Vamos tirar a foto. Mas nós não podemos ser aquilo que as pessoas só veem. Nós temos que ser aquilo que Deus sabe. E quem nós somos lá no secreto. Sabe qual é a coisa boa da idade? É que a idade ensina que você não consegue fazer aquilo. Que quando você já era jovem você queria fazer. E aí você começa a se perguntar. Tem algo mais então? Porque força não é suficiente. Coragem não é suficiente. Esperteza não é suficiente. Então o que nós precisamos mais? Irmãos, eu aprendi algo. Somente no secreto com Deus. Deus vai nos dar. Aquilo que vai suportar o cumprimento do chamado em nossa vida. Somente no secreto com Deus. É que nós vamos ter. O combustível necessário para ir além. Então nós temos que aprender a permanecer. Diga, e permanecer em Jesus. Diga, e permanecer em Jesus. É aprender a ficar com Ele. É. Parece tão óbvio. Mas eu quero que você entenda. Isaías capítulo 49, versículo 2. Diz que Deus nos deu. Uma palavra fiada. Mas ao mesmo tempo Ele nos colocou escondido na sua aljava. Ele nos deu uma palavra fiada. Mas ao mesmo tempo Ele colocou escondido na sua aljava. Eu acho muito interessante quando as pessoas lêem a vida do apóstolo Paulo. E ele cai. Tem a revelação. Ananias tira. As escamas dos olhos dele. E a Bíblia diz que ele começa a pregar. Só que das escamas, ponto. Até ele começa a pregar tem três anos. Por que a Bíblia não está preocupada em ser um livro histórico? Ela está preocupada em revelar a ação de Deus na terra. Aí, Paulo, vai para longe. Se distancia de Barnabé. Mais sete anos. Aí mais cinco. E o cara passa dezessete anos com Deus. E ele então escreve as cartas. E a gente pensa que ele caiu do cavalo. Já levantou e escrevendo. Me lembro de ter encontrado um profeta uma vez. Ele dormia na minha casa. Ficava conosco várias vezes. Eu estava viajando com ele. Para uma tribo indígena. E eu falei. Cara, você, quando vai lá na igreja. Os jovens, tudo começa a voar. Quando você sai, fica todo mundo voando feito águia. Mas por que você não conta? Qual foi o processo na tua vida, moço? Você só deixa depois a bomba para a gente consertar. É um jovem voando desgovernado. Tudo sem raiz. Por quê? Porque o cara vem. O profeta vem. Te lança lá no espaço. Ele te mostra lá. Ele te leva lá em cima da montanha. Sabe ambientes como esse? São ambientes proféticos. A gente está vendo o que Deus quer fazer daqui a dez anos. A gente está vendo o poder de Deus. O profeta, ele te eleva até o lugar alto. E você diz assim. Uau! Você está conversando com o profeta aqui. E está vendo o Deus. E você diz. Uau! Aí o profeta diz. A paz do Senhor. Deus abençoe você. Aí você desce. Bum! Aí você olha para um lado e não vê. Mas nem o profeta e nem Deus. Você está no vale. Por quê? Porque vale é o lugar onde são forjados os homens. Tem uma música de Jason Napton. que ele diz assim. Deus fez os vales. Deus fez os vales. Os homens construíram as pontes. Por onde você vai passar? Não existe atalho quando o assunto é conhecer Deus. Não existe atalho quando o assunto é dar frutos que permaneçam. Nós temos que nos entregar a Ele. Tem muitos de vocês que querem viver um tempo novo de Deus. Mas ouça-me em nome de Jesus. Louvado seja Deus que o Silvio foi o primeiro a pregar aqui antes de mim. Esse homem, irmãos. Ele precisava contar os anos que ele tem escondido lá. Ele tem que contar os anos que ele passou lá. Ele tem que contar a renúncia dele. Aí você vê um cara aqui falando uma coisa e te destruindo no meio. E você diz assim. É, eu vou ser daquele jeito. Pergunta para ele. Não queira a responsabilidade sem o fundamento. Não queira ter fé quando Deus não te deu ela ainda. Não, não, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Vai fazer? Você ouviu Deus? Você aprendeu de Deus? O que você quer dizer? Significa que no tempo que nós estamos, irmãos. Nós não abrimos a porta que Deus. Não forçamos a porta que Deus não abriu. A gente tem que esperar no lugar secreto. Até Deus nos preparar para sermos que precisamos ser. Ou vontade de vocês saírem daqui. Saírem arrebentando o mundo. Mas alguns de vocês precisam passar tempo com Deus. Precisa permanecer com Cristo. Para aprender quem Ele é. Precisa da intimidade com o Altíssimo. Porque se Deus não entregar, irmão, não pegue. Eu me lembro demais disso na história de 1 Samuel, capítulo 26. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi teve a oportunidade ímpar de ser rei antes do tempo. Saul estava à sua frente. E o seu general de guerra disse assim. Agora eu vou enfiar, eu vou matar ele. Deus te entregou ele. Davi disse o seguinte. Quem sou eu para tocar nele? Antes de Deus tirá-lo. Você sabe o que Davi está dizendo? Se Deus não me entregar, eu não quero. Não antes do tempo. Porque nós precisamos permanecer. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Pastor, você está tirando minha fé? Não. Eu estou querendo que a tua fé não desfaleça no processo. Não se faz homem de Deus na velocidade que se faz carros hoje, meus irmãos. Nós precisamos entender que aqui é um start na sua vida. É uma luz que brilhou. É um entendimento que está sendo gerado. Ok. E eu quero te ajudar aqui. Com quem eu devo me encontrar quando eu estiver nesse meu lugar secreto, nesse meu tempo com Deus. Permanecer com Ele. Deixa eu ser muito prático, irmãos. Cuidado para você não achar que a palavra é simples demais para você aplicar. Quando você vai para o seu lugar secreto com Deus, para você aprender a permanecer com Ele, você precisa levar a palavra dEle com você. Isso é tão simples, não é? Irmãos, mas... Você ama essa palavra? Quem ama quer passar perto o tempo todo daquilo que ama. Quem ama conhece aquilo que ama. Porque não existe amor sem conhecimento. Eu acho muito legal essas músicas que nós estamos cantando hoje. Eu acho maravilhoso. Jesus, tu és lindo. Tu és maravilhoso. Mas a pergunta, você já viu Ele? Como é que a gente pode amar aquilo que a gente nunca viu? Nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós temos uma experiência com Ele. E nós temos que entender que nós temos que ir para o lugar secreto com a palavra de Deus. Eu me pergunto, quantas horas você passa com isso aqui por semana? Porque não tem como, irmãos, conhecer Deus sem a palavra de Deus. Deus é maior do que a sua palavra. Mas a palavra é aquilo que Deus quis nos revelar sobre Ele. Nós não somos a igreja do CD. Nós não somos a igreja do DVD. Nós não somos a igreja do MP3 que toca. Nós não somos a igreja do áudio. Nós somos a igreja do livro. Deus escreveu um livro. E se você não entender, um livro é para se ler. Um livro é para conhecer. Deus decidiu que na história do conhecimento dEle na terra, nós iríamos ler. E o Espírito iria nos revelar aquilo que está escrito. É tão óbvio. Mas se nós não passarmos tempo com a Bíblia, irmãos. Não aqui. Graças a Deus. Mas numa igreja que eu fui. O pastor estava pregando. E o ministro de louvor estava ministrando. E o pastor disse assim. Meu filho, abre aí no livro de Ageu. E leia para mim Ageu. O capítulo 1, versículo tal. O ministro de louvor começou a procurar Ageu no Novo Testamento. E se eu gritasse aqui. Sofonias, capítulo 1, versículo 3. Sofo o quê, pastor? Nias. Irmãos, eu não estou querendo ser. Crítico aqui. Mas eu quero alertar. Se você não permanecer com a palavra. Você ama a palavra? Você deseja a palavra? Você vai bater nela até que dela saia água? Você quer comer direto da palavra? Ou você prefere ouvir um homem pregando toda vez? Porque você vai lá no sanduíche. Daqui a pouco. Um cara vai fazer ele para você. Numa pizzaria. Você vai fazer ele para você. Mas você não tem um cara para fazer isso todo dia para você. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. É maravilhoso ouvir homens de Deus. Mas não tem igual ouvir Deus. Deus usa homens. Charles Spurgeon diz assim. Deus fala. Às vezes. Por milagres e maravilhas. Um coxo anda. Um cego vê. Amém? Milagres e maravilhas. Deus faz às vezes isso. Deus fala. Muitas vezes. Através de pessoas. Mas ele fala o tempo todo. Através da sua palavra. Deus quer falar conosco, irmãos. E Deus é um Deus que fala. Nossa, o Deus tem boca. E ele quer se relacionar conosco. Isso é óbvio demais, pastor. Mas parece que alguns de nós não entenderam o que Deus quer falar diretamente com você. Irmãos. Uma palavra de Deus salva o seu dia. Uma palavra de Deus salva a tua família. Uma palavra de Deus te livra da falência. Uma palavra de Deus te livra do pecado. Uma revelação do Espírito. Uma lâmpada que acende no teu caminho e te conduz. Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Qual é o homem que dá fruto sempre na estação? Que sempre tem, sabe? Frutas frondosas. Que tem sempre as suas folhas verdes. É aquele que medita dia e noite na sua palavra. Porque as suas raízes estão ali. Sabe? Permanecendo em Jesus. Nós precisamos gastar tempo com esse livro, irmãos. Nós precisamos amar esse livro. Pastor, eu não entendo muito. Já obedece o que você entende e vai procurando outras coisas. E outra coisa, deixa eu te dar uma dica dos céus. Não leia esse livro só para aprender os acontecimentos que estão nele. Leia esse livro procurando uma pessoa. Porque esse livro aqui, ele não é sobre acontecimentos. Ele é sobre uma pessoa. E quando você lê esse livro, direitinho, você só pode chegar em um lugar. Eu não sei onde... Como é seu nome, meu irmão? Gilson. Eu não sei onde você mora, Gilson. Mas da minha casa, tem uma rua que leva a sua casa. Eu só preciso seguir. Assim é a palavra de Deus, Gilson. Cada versículo aqui, leva a Jesus Cristo de Nazaré. A gente só precisa aprender a meditar e a buscar nisso. E ele é a chave que tudo abre. Ele é a chave que tudo ensina. Irmãos, deixa eu dizer para você. Alguns de vocês querem uma solução para a sua família. Alguns de vocês querem uma solução para os seus negócios. Mas o que Deus quer, é que você permaneça nele. Porque nossa solução não é solucionar os nossos problemas. A nossa solução é estar em Deus. É permanecer nele. E nós temos que nos encontrar com ele. Com a sua palavra. E qual outra coisa que a gente precisa? Para que nossas raízes cresçam, permaneçam nele. E a gente dê frutos, e frutos que permaneçam. A gente tem que encontrar com ele no lugar secreto com a sua palavra. E em oração. Para aí. Você consegue ouvir? O que você está ouvindo? Os ar-condicionados. Quando é que você ouviu os ar-condicionados hoje, o dia todo? Você não tinha ouvido os ar-condicionados ainda hoje. Mas porque tem coisas em Deus, que a gente só ouve assim, irmãos. No silêncio. Na oração. No lugar secreto. A gente fica quietinho. Abre a palavra de Deus. Busca ele. E ora. Simples assim. É tão simples. Que Jesus falando. No mesmo texto que ele estava conversando com Nicodemus em João capítulo 3. Ele diz assim. Assim como Jesus foi levantado. Assim como a serpente foi levantada no deserto. O filho do homem será levantado para que todos sejam salvos. Presta atenção. O que eu quero dizer com isso? Qual é a necessidade de um QI elevado para olhar para cima? Basta você olhar aquele que está crucificado. Por quê? Porque a Bíblia é para todos os homens. A Bíblia não é um livro para eruditos. A Bíblia não é um livro escrito só para aqueles que ficam trancados. Nas suas casas teológicas. E deixa eu te falar. Todo cristão é teólogo. É? Porque teologia. Não é de secar Deus. Para saber como ele é. Teologia é quando Deus abre o seu secreto para nós. E nós entramos lá para conhecê-lo. Teologia não é para te fazer cabeção. Teologia é para te fazer coração apaixonado por ele. E quando nós vamos a esse lugar, Deus começa a falar conosco. Então a gente precisa de silêncio e solidão. Silêncio e solitude. Não se fica com Deus como se fica com seus amigos. Eu queria achar aqui meu celular. Cadê aquele bicho? Ele estava aqui em algum lugar. Perdi. Está aqui. Irmãos, isso aqui tem sido um dos maiores empecilhos de nós estarmos em silêncio com Deus hoje. Eu não tenho dúvida que isso aqui é do diabo, irmãos. É, foi o próprio diabo que desenhou esse troço aqui. Não é, irmão. E o WhatsApp, isso... Foi? Não. Irmão. Não, falando sério aqui agora. Isso aqui é uma benção, irmão. Mas na mão de quem sabe usar. Porque você conversa com seu amigo assim, ó. E aí, pastor? Carlos, tudo bom? O senhor está bem, pastor? Tranquilo. Espera só um pouquinho. Eu, depois do culto, te encontrei. Pastor, me conta como é que foi a sua viagem. Nossa, 2.800 quilômetros de carro, hein, pastor? Tinha ar-condicionado? Tinha não, né, pastor? E quando entrou aqui, essa brisa fresca do Maranhão. Espera aí, só um pouquinho. Olha com quem eu estou aqui. Aí, já mandou. Aí, já mandou o selfie. Você não conversa nem com o pastor. E nem com a pessoa que está no celular. A gente precisa parar, irmãos. Quantos de vocês, não respondam, param para ouvir Deus durante a semana? Porque existem muitos que possuem um sentimento de intimidade com Deus, mas não é íntimo. Você já viu alguém quando fala assim? Você viu lá o Neymar? Arrebentou. Pois é, eu até achava que o Neymar deveria... Parece que é amigo, né? Não, ainda cita pelo, né? Você viu o Just? Aquele último show dele? Conversa com a pessoa que parece que ela está do lado dele. Não, e a pessoa tem um nome grande, né? Juliano. Você viu o Ju? Só viu o bicho pela internet. Você viu o Ju? Então, tem gente que tem sentimento de intimidade, irmão. Sentimento de intimidade não vai ajudar você a crescer em Deus. Porque o que acontece? Apenas os íntimos conhecem. E é interessante isso, porque... Se uma pessoa conversa com você uma vez, você não pode chamar ela de íntima. Diga, se Deus te fala uma vez só, você não é íntimo dEle. Você sabe porquê que Deus fala uma vez com você e te dá uma experiência com Ele? É para você prosseguir em conhecê-Lo. Oséias capítulo 6 diz que nós temos que conhecer e permanecer conhecendo. A palavra no original é experiência após experiência, degrau após degrau, luz após luz. Deus abre o nosso apetite. Então, a gente vai lá comer. Então, nós precisamos prosseguir. Então, se você conversou com Deus uma vez, se você foi tocado com Deus uma vez, foi para Ele te chamar para... Prosseguir. Irmãos, nós precisamos responder. E sabe, existem efeitos maravilhosos na presença de Deus. É, irmãos, tem efeitos maravilhosos. Sabe, um homem é transformado, um homem é alterado, efeitos maravilhosos. E eu quero citar só um deles aqui. Que está lá em João capítulo 1, versículo 12. Aliás, é por causa do que Deus me disse há 15 dias atrás que eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui. João capítulo 1, versículo 12, diz assim. Mas a todos quantos receberam o deles e o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam o deles e o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam o deles e o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha para mim aqui agora que você precisa entender isso. Porque eu vou te libertar hoje de algo. Nós temos muitos homens parados aqui. Aprisionados. Num paradigma que o Espírito Santo vai quebrar ele agora. Agora. Eu tenho três filhos, irmãos. Três. Um de 14 anos, ele está ali. O Rafa. Eu tenho um de 11 anos, o Guga. E tenho o Léo de 7. Meus três filhos são maravilhosos, irmãos. Mas eles têm personalidades diferentes. Reações diferentes. E inteligências diferentes. O que você quer dizer com isso, Ricardo? Eu quero te dizer aquilo que é óbvio. E a gente precisa ser honesto como pais. Eu tenho um filho que possivelmente é mais esperto do que o outro. Eu tenho um filho que é mais concentrado do que o outro. Eu tenho um filho que pode ser mais inteligente do que o outro. Possivelmente. Certamente. Eu terei filhos bem mais sucedidos do que o outro. Pastor, você não está sendo duro demais com os seus filhos? Não. Eu estou sendo real. Eu tenho filhos diferentes, irmãos. Se você na sua casa é tudo igual, vamos fazer um estudo lá. Agora, o que que acontece? Contudo, não é a atuação de meus filhos que definem o meu amor por eles. Eu os amo porque eles existem. Eles têm valor inato. Eu quero te explicar isso. Os meus filhos, eles não precisam ter uma performance para me ganhar como pai. Eles não precisam absolutamente fazer nada para que eu os ame. Para que eu fique maravilhado com eles. Para que eu fique totalmente, sabe, entregue a eles. Os meus filhos são amados porque eles são meus filhos. Sabe, você não pode esquecer do que eu vou te dizer. Existem momentos na nossa vida que eles vão pedir. Esse mundo vai pedir boas atuações de nós. Eu tenho que pregar bem. Eu tenho que cantar bem. E nesse momento, você tem que decidir que voz você vai ouvir. Deixa eu te explicar uma coisa. No lugar secreto, quando você permanece em Deus. Quando você permanece em Jesus. Quando você permanece com a sua palavra, em oração, com o Espírito Santo. Deus vai delineando, vai polindo, vai esculpindo a sua identidade, quem você é. E uma hora ele vai dizer assim, você é filho. Aí você vai dizer, uau. Mas a gente não entende isso. Você sabe por que a gente não entende isso? Olha para mim. É porque a gente... Sabe, durante anos, eu fiquei preso ao que as pessoas iam pensar de mim depois que eu pregasse, depois que eu escrevesse, depois que eu fizesse qualquer outra coisa. Eu estou com vários livros guardados dentro do meu computador. Porque quando eu leio eles, eles dizem assim, não, não está bom o suficiente, não. O que é que eles vão pensar de mim? Aí, uns 15 dias atrás, lendo um livro. Deus me deu uma libertação. Na verdade, ela já tinha começado há uns meses atrás. Deus falou assim para mim, Ricardo. Você quer subir como pregador ou quer subir como filho, toda vez que você for pregar? Você quer subir como pastor ou quer subir como filho? Diga, como é que é Deus? Ele disse, é. Porque se você subir como pregador, você vai ter que pregar bem. Mas se você subir como filho, já está resolvido. Porque você já é amado. Como é seu nome? Flaandieri. 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 Ranieri. Meu Deus. Flaanieri. Acertei. Flaanieri. Agora, eu não vou pregar mais. Eu quero só que você termine a minha pregação aqui. Tá bem? Misericórdia. Por quê, irmão? Você tem algo para dizer aqui? Sabe por que a gente fica nervoso? A gente fica nervoso porque a gente está debaixo da ditadura da performance. A gente tem que ser performático no congresso de homens, porque ele só acontece aqui em imperatriz uma vez por ano. E a gente tem que arrebentar, porque se não arrebentar, eles arrebentam com a gente. Aí, você sabe o que você faz? Você se desoriginaliza e sobe como uma bonequinha repetindo as frases mais bonitas para o povo achar que você está sendo profundo. Porque quem é filho, eu digo assim, ei, fala aqui para os meus filhos o que eu te disse ontem. E o filho vem com muita leveza e diz assim, meu pai disse que eu preciso ler mais a Bíblia. E o filho simplesmente fala assim, uau, é só isso mesmo, Deus. A gente não tem vergonha de dizer aquilo que Deus disse, não importa o que Deus disse, quando Deus disse. A gente simplesmente disse porque a gente não está preso mais à opinião das pessoas. E então, aquilo que é identidade, aquilo que é originalidade, aquilo que é fruto que vai permanecer, começa então a ser exposto. Porque você não é mais um eco, você começa agora a se tornar uma voz. Tem muitos homens aqui, que não tem coragem de abrir a sua boca. Tem muitos homens aqui, que não tem coragem de dizer o que Deus disse. Tem muitos homens aqui, que não tem coragem de viver o chamado de Deus para a sua vida, porque acha assim, o que os outros vão pensar? Tem gente que quer prega melhor que eu, tem gente que faz, deixa eu te dizer, você é filho. E filho não precisa ter performance. Quando Deus falar contigo, quando Ele te falar no teu lugar secreto, abra a tua boca, porque você é filho, agrade a Deus. Deixa eu te contar uma coisa aqui, não é porque Ele está aqui não. Nós estávamos na convocação do Maranhão, veio um profeta de renome nacional. Irmãos, sem exagero nenhum, nós fomos para o céu, com a pregação do cara. De lá, não, foi muito bom. Eu anotei pelo menos umas 40 coisas que eu não entendi, que Ele disse. Aí eu parei de anotar, e falei, Deus, agora Tu me revela, porque... E era uma coisa atrás da outra, e eu, irmãos, eu não dormi à noite. Aliás, eu fui dormir só no sábado. Tanta coisa. Mas, quem vai pregar domingo de manhã? Quem vai, quem vai? Raimundinho. Raimundo Donato. Você já viu o tanto que o nosso pastor sobe preocupado no lugar? E aí, igreja? E eu falei para ele três vezes, o Senhor vai pregar. Não lembra? O Senhor vai pregar. Pastor, o Senhor vai pregar o quê? Ele disse, meu filho, sei lá. Eu vou celebrar uma ceia, meu filho. Eu digo, pastor, o Senhor vai dar uma palavra. Ele disse, não, meu filho, fica doido com ele. Não, a angústia foi a preocupação dele. Aí, irmão, ele começou a falar. Mano, quando eu era pequenininho lá em Barbacena. Depois você pega, está filmado, irmão. Não tem palavra mais simples. Mas, quem foi, sabe. Aquela manhã foi o dia. Não foi por causa só do meu pastor. Mas, você sabe o que é coisa? Com 15 minutos que ele estava pregando, o profeta estava com a cara no chão. Você sabe por quê? Porque naquela manhã, não precisava de outro profeta. Precisava de um pastor. E como ele não está preso na ditadura da performance, Ele só falou aquilo que Ele é E Deus disse Mas isso só acontece Quando você ouve de Deus Tu és meu filho Porque filho não precisa Fazer bonito Filho só precisa fazer Eu tenho na minha mesa de escritório As coisas mais extravagantes Que você imaginar que meus filhos me fizeram E a gente tem que parar de pregar Para pregadores A gente tem que parar de cantar Para cantores Assim como mulheres se arrumam para outras mulheres A gente tem que parar de tentar Querer ter uma performance E começar a falar e viver A nossa identidade em Deus Deixa Deus dizer quem você é E então 1500 homens que estão aqui Terão ministério frutífero amanhã Eu preguei numa igreja agora Eu preguei numa igreja agora Que o texto se inverteu Era o leão na cova dos daniéis Porque só tinha passado por lá A sumidade Da terra Aí quem está pregando lá O cabalá de São Domingo do Capim Se Deus não me alerta daquilo Eu não teria sido eu naquele lugar Eu tinha dado uma melhorada no texto Pegado umas fazezinhas de efeito Teria procurado saber o que aquelas pessoas querem ouvir Mas irmãos Deus precisa nos libertar Porque nós só daremos fruto Quando nós formos Aquilo que Deus decidiu que nós sejamos E eu quero terminar Com Marcos 3,13 Marcos 3,13 Diz assim a palavra de Deus Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a quem ele queria E eles foram para junto dele E escolheu 12, versículo 14 Qualificando-os como apóstolos Diga apóstolos Para que convivesse com ele E pudesse enviar a proclamar E tivesse autoridade Para expulsar demônios Versículo 15 eu termino Olha aqui Deus convoca E Deus faz três coisas Quais são as três coisas Que Deus disse para eles fazerem? Quais são as três coisas Que Deus pediu para eles fazerem? Está no texto Curar Expulsar os demônios E proclamar o reino Mas qual foi a primeira coisa que Deus disse? Convivessem Com ele Antes de expulsar demônio Antes de ir apostolando pelo mundo Antes De proclamarem o evangelho Jesus falou Fiquem Comigo Diga Antes de ir Precisamos Permanecer nele Não fazemos Não fazemos Antes Peques mais Vai lá garota Arrebenta Só não volta para esse lugar Aí o que que ele chega O que que ele fez em Lucas 15 Ele chama o pródigo E diz assim A tua casa está aberta Vem cá Você arrebentou tudo Mas vem para cá E o que que ele fez em Marcos capítulo 10 Ele chega para o jovem rico E diz o que? Me dá tudo Tudo Porque se você não conhecer como Jesus age Você vai pedir tudo da prostituta Vai abraçar o jovem rico E vai mandar o pródigo para fora de casa Nós temos que conhecer Jesus Nós devemos ser estratégicos No nosso ministério Nós devemos ser estratégicos em nossas vidas E não tem mais nada estratégico do que você permanecer nele Não tem mais nada estratégico do que você conhecer ele Saber como ele age Para onde Jesus está indo Como é que ele faz Sabe a coisa mais estratégica de um homem É antes de querer mudar o mundo de fora É deixar Deus mudar o mundo de dentro da vida dele Irmãos, eu sei quantos aqui querem fazer história nessa terra Calma, calma Quantos aqui querem fazer história nessa terra Yeah Você não nasceu para ser um animal que simplesmente nasceu, cresceu e morreu A gente não nasceu para comer, beber e morrer, irmãos Nós nascemos com um propósito Se Deus nos criou do nada Criou para fazer alguma coisa Só que antes de você ter uma história nessa terra Você, irmãos Você tem uma história secreta com Deus? Você tem uma história? Você tem segredos com Deus? Eu tenho Ah, irmão Se você tiver ideia como eu decido algumas coisas Alguns de vocês nunca entrariam nas coisas que eu estava fazendo Eu sei que alguns estão me entendendo aqui Sabe, você está num lugar assim O passarinho voou É isso mesmo, Deus Aí, ó É, o passarinho voou Bora lá Fazer agora a contramão O que o passarinho tem a ver com a contramão? Nada, irmão Para você Tem a ver para mim que estou buscando uma resposta de Deus Você tem uma linguagem secreta com Deus? Um lugar secreto? Eu tenho, irmão Se vocês me veem, vocês vão pensar que eu estou babando Doido Eu tenho Se você não tiver esquisitices com Deus Você não tem uma história com Deus Porque no secreto com Deus A gente tem coisas secretas com Deus E no secreto com Deus Deixa eu te contar uma revelação dos últimos anos Essa daqui é apocalíptica É, te prepara aí É no secreto que Deus fala coisas secretas Cuidado para você não cair para trás Cuidado para você não cair para trás É, irmão Não é brincadeira, não Ó Nove anos atrás Eu fui na Austrália Irmão, literalmente é do outro lado do mundo E quando você coloca assim Pontos turísticos na Austrália Você vê um monte de coisa Aquele museu de música A ponte Mas não Tu imagina assim Uns 18 maranhenses dentro de um ônibus Indo para o interior Porque meu sogro queria conhecer uma fazenda australiana Aí passa um canguru Tu imagina 20 maranhenses Quando o canguru passa na frente de um ônibus A gente quase virou o ônibus, irmão Correu para o lado de cá Tirou a foto Você conseguiu Você conseguiu Aí um tira a foto Você conseguiu Aí um pega um rabinho Outro pega a cabeça Fica aquele negócio assim Aí a guia Ela era Eu acho que casteliana Falava espanhol Ela disse Gente, calma O que cachorro é Na rua lá para o Brasil O canguru é aqui para a gente Nós vamos encontrar um monte ainda Sabe Mas o canguru é um negócio Como é teu nome? Josias Josias Você pode ser o homem mais rico desse lugar O mais estratégico O mais estratégico O mais inteligente E com mais tempo E você sai agora E vai para a floresta amazônica E você sai daqui Tomado por uma decisão Eu vou achar um canguru Na floresta amazônica Olha para mim Você vai gastar seu tempo Seu dinheiro E sua inteligência Sabe por quê? Não se acha Canguru Na floresta amazônica Alguns de vocês Estão procurando a resposta Da vida de vocês Nos lugares onde vocês Não vão encontrar Mas se vocês forem Por secreto com Deus É lá Que Deus vai dar Direção para você Alguns de vocês Estão esperando Virem de fora Alguns de vocês Estão gastando mais tempo Ouvindo muitas outras coisas Do que ouvindo Deus Mas como só se acha Canguru na Austrália Algumas coisas Só se acha Em Deus No reino de Deus É assim Deus está falando Igreja Ele é um Deus Que fala Você pode ouvir Sabe Vai para o teu lugar Secreto Espere de Deus Uma palavra Sabe Defina a tua vida No teu relacionamento Com Deus Você é filho Você é lavado E remido Pelo sangue De Jesus O Espírito Da verdade Está dentro De você Para revelar Toda a verdade Irmãos Come on A gente precisa De andar junto Para crescer em Deus Mas existem Algumas coisas Que só vai Nos definir Em Deus E unicamente Nele Existe um relógio Na sua vida Que só corre Quando você Está no lugar Secreto Com Deus Quando você Vai para o lugar Secreto Então o relógio Da sua vida Corre Porque enquanto Você não entra Lá está parado É por isso Que algumas horas Na presença De Deus Vale como Anos De trabalho Jesus Gastou Horas Orando E segundos Resolvendo Problemas Quando é que nós Vamos aprender isso Irmãos Eu estou falando Para mim Eu estou falando Para mim Ei Desperta tua fome Pela palavra Desperta tua fome Pelo lugar secreto Alguns aqui Têm condições De fazer um lugar Secreto Na tua casa Alguns aqui Têm irmãos Em nome de Jesus Cadê minha Cadê minha bolsa Cadê minha bolsa Paulo Me dá aquele negócio Que está dentro Do seu bolso Ou cem reais Doutor Isso aqui é uma Não é só você não Amigo Que está liso não Como é seu nome Marcelo Eu te conheço Marcelo Conversei com você Alguma vez Eu te dou Essa nota de cem reais É sua Beleza É sua Marcelo Peraí Eu te conheço Eu sei de onde você é Eu tenho alguma Simpatia Eu te amo A gente está junto Nós somos Sabe Nunca Primeira vez Sabe por que eu te dei Essa nota Eu te dei essa nota Sem motivo algum Marcelo Sem motivo algum Isso é graça Irmãos Isso é graça Deixa eu te explicar Uma coisa Existe uma graça Aqui Que é pra todos Não Me entenda Deus deu Irmão Ele não perguntou Nem teu nome Nem se você presta Aliás A gente não presta Simplesmente Ele te deu Existe uma graça Aqui Tem homens aqui Que estão buscando De Deus Uma resposta Há quantos anos? Há dez anos E tem outros Que estão aqui Que estão buscando Uma resposta de Deus Há dez dias E Deus está respondendo hoje De forma soberana Porque um cara está falando Porque uma música tocou Porque um testemunho Então Deus está te respondendo Graça Ele te salvou Sem ser merecedor Ele te deu misericórdia Você está vivo Você respira Ele te deu inteligência Dons Isso é graça de Deus Agora tem uma coisa Irmãos Eu tenho dois livros aqui Quem aqui já leu Mais de vinte livros Esse ano Temos um lá no fundo Dois Três Quatro Quem já leu Mais de vinte e cinco Opa Temos dois Três Diminuiu Quem já leu Mais de trinta Um Dois Mais de trinta e um Mente não Irmão Trinta e dois Trinta e três Ali abaixou a mão Fique em pé Irmão Fique em pé Você Tem um aqui ainda Trinta e três Trinta e quatro Senta Senta de novo Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Mais de quarenta Mais de cinquenta Assustei Mais de sessenta Livros esse ano Estou assustado Ah, baixou Mais de sessenta Vem cá Sobe aqui Primeira coisa Bota a mão na minha cabeça Aqui, irmão Por que que eu vou te entregar Esse livro Entenda, irmão Eu entreguei Cem reais Sem conhecer ninguém Ok Por que que eu estou te entregando Esse livro Porque tem coisas Que Deus só dá Para quem já está buscando Deus só termina Algumas casas Que a gente já começou A construir Pode levantar, irmão Fica aqui comigo Tem coisas que Deus dá Porque a gente existe Tem coisa que Deus dá Porque nós nos tornamos Uma é graça A outra é disciplina A outra é fome A outra é desejo A outra é constância A outra é desejar De todo o coração É outra É emprestar o ouvido E dizer Deus fala Deus fala Deus fala Você que leu um livro Não merece esses dois Mas ele merece Merece Não porque dele É mais bonito Não É porque Deus só dá Algumas coisas Para alguém Que já está fazendo Agora deixa eu te dizer O que Deus faz Deus dá Para todo mundo Um início A dar E hoje pode ser o seu Hoje pode ser o seu início Hoje pode ser a virada Da sua vida Hoje eu quero te dizer Uma vez um versículo Tão simples Me fez Mudar a minha vida No lugar secreto Eu quero que você fique de pé Tenha paciência Olha para mim Eu quero lhe ajudar Presta atenção E do teu interior Fluirão rios Agora o que que precisa fazer antes? Hã? O que que diz o versículo antes? Vem a mim E beba Vem a mim E beba Vem a mim E beba Como é que é Deus? Como é que é ouvir Deus Pastor? Ah, ouvir Deus é assim Irmão E aí Ricardo Como é que você está Meu filho? Não irmão Não é assim não Sai dessa Dessa sua Noia aí De espiritualidade Irmão Eu nem às vezes Entendo Como é que Deus Eu estou aprendendo De vez em quando Eu fico falando Foi o senhor Fui eu Ou foi o diabo As outras são mais fáceis Ainda tem o pastor É o pastor que está falando comigo É Deus Mas tem outras que são mais fáceis A outra você só fica em dúvida assim Eu tenho certeza Que é eu ou Deus Né? Aí você vai definindo Vai afinando Quantos estão me entendendo? Amém? Vai afinando o teu ouvido Mas tem que Permanecer Tem que estar com ele E sabe? Aí você começa a ouvir Começa a ser claro Eu sempre falo para o meu pastor O senhor está ouvindo alguma coisa Que eu não estou ouvindo Eu digo isso para ele irmão Quase toda semana Quando eu começo a entrar com ele Num negócio que a gente não está combinando Eu falo assim Tá bom Você ouviu de quem? Ele diz Meu filho é assim mesmo Eu digo assim mesmo Aí eu vou lá para casa Eu falo Deus Me ensina Me ensina Então deixa eu te falar Ei Passa tempo com Deus Sabe por quê? Porque ele vai fundamentar O teu amanhã Alguns de vós Não tem amanhã diferente Porque não tem base hoje Meu pai Meu pai Alguns de vós Não tem Não tem um amanhã diferente Porque não fez O dever de casa hoje Sabe em nome de Jesus Deus te deu tanto aqui Permaneça Alimentando-se dele Ei O que Deus te falou ontem Pode não ser o suficiente para hoje Deus é o Deus do agora Sabe a Bíblia A Bíblia diz que teve 400 anos Alguém me corrija se foi 200 400 ou 300 Acho que foi 400 anos Entre o último livro do Velho Testamento E o novo Foram 400 anos De silêncio Irmão não foi de silêncio É porque não tinha um homem para ouvir Porque Deus nunca parou de falar Tanto é Que quando Simeão Viu Jesus O que ele falou? Senhor Aquilo que o Senhor disse Nos meus ouvidos Os meus olhos agora viram Deus fala irmão João Batista Quando Deus disse assim Pregando eles Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eu o vi Antes de conhecer Olha que loucura irmãos O seu Deus é um Deus que fala Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos E abra os teus ouvidos É Deixa Deus falar contigo Faça uma oração verdadeira Senhor fala comigo Fala comigo Obrigado pelas vozes Que o Senhor tem levantado proféticas Nessa nação Mas fala comigo Se comprometa com Deus Bom Fala com Deus Faça acordos com Ele agora Declare No lugar Sim Isso Toca Senhor Toca 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 Jesus Se tu for homem Vai para o lugar secreto com Deus Eu te desafio Vai para o lugar secreto com Deus Fecha os seus olhos Esqueça o horário irmão Aproveita o ambiente Aproveita o ambiente Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca Espírito Santo Deus toca Que do teu interior Que do teu interior fluam rios de água vivas agora Tudo Tudo o que Deus faz Tudo o que Deus faz é de dentro Homens Homens que estarão Senhor Ouvindo a tua voz Homens que permanecerão em ti Espero por ti Homens que esperarão Até o Senhor falar Espero por ti E eu te peço Eu te peço Jesus Cristo de Nazaré Aumenta a fome agora Aumenta o amor Toca os teus filhos agora Toca a tua noiva aqui Toca esses homens Espero por ti Espero por ti Olha para mim aqui Você sabe por que Que a luz de vós Não são ouvidos Pelas tuas esposas É porque a tua esposa Está cansada De ouvir o homem almático Todo mundo Quer ouvir o homem Quem antes ouviu Deus Meu irmão A tua esposa Está esperando O sacerdote Abrir a boca Dentro de casa Os teus filhos Precisam De uma voz profética Na vida deles E esse é o seu Sacerdócio Esse é o seu sacerdócio Para de tentar Ganhar o mundo inteiro Ganha agora Uma alma cheia Do conhecimento De Deus Eu sou pastor de igreja Aqui tem dezenas deles Nenhum pastor Nenhum pastor Nenhum pastor Quer cantar Quer pregar Quer fazer alguma coisa Palavra na tua vida Para que uma chave Vire dentro de você Para que um novo time Um novo tempo de Deus Seja estabelecido em você Eu declaro que você Ouvirá a palavra de Deus Eu declaro Eu profetizo sobre a tua vida Que os selos dessa palavra Serão retirados Quando você começar A lê-la Deus vai falar com você E aquele que tem sede E fome Comece a pedir Come on Abra tua boca E eu a encheri Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Em tua presença Eis-me aqui Em tua presença Derrama a tua cheia Vinda Derrama a tua cheia Vinda Eis-me aqui Em tua presença Eis-me aqui Em tua presença Derrama a tua cheia Vinda A plenitude Do teu Espírito Derrama a cheia Derrama a cheia Da plenitude Do teu Espírito Derrama a cheia Derrama a cheia Derrama a cheia Peraí Irmãos Liga as luzes pra mim aqui Que eu quero te mostrar Só uma coisa Eu quero declarar Que dias novos Virão sobre a sua vida Irmãos Não tem coisa pior Pra vida de um homem É permanecer Fazendo a mesma coisa O resto da vida É permanecer Na mesma luta A vida toda Irmão Nós precisamos De novas lutas Nós precisamos De novidade De vida Na nossa vida Alguns de nós Estão empacados Amém Eu quero te provar Só uma coisa Uma coisa nova Muda o teu dia Uma coisa nova Muda o teu dia Eu quero que você Pegue a cadeira Que você está aí Pegue a sua cadeira Tira o que estiver Em cima dela agora Pegue a sua cadeira E levante ela Levante ela Levante a sua cadeira Levante Levante a sua cadeira Levante a sua cadeira Levante a sua cadeira Ó que coisa boa É quando tem uma coisa nova No ambiente Ó Ó que coisa boa Pera aí A gente se sente Até melhor né Porque você não esquece Das coisas novas Que acontecem Coisas O teu mundo Vai virar De cabeça pra baixo Que o novo tempo Venha toda a tua vida Edificação De uma igreja nele Uma igreja nele Uma igreja que ouve A voz dele Baixa a sua cadeira Bota ela do jeitinho Que você encontrou Que você encontrou A voz dele Que você encontrou Que você encontrou O teu mundo Diga comigo, ele está aqui E eu ouvi a voz dele Ele fala através dos outros irmãos nossos Ele fala através da palavra Através de um irmão Através da consciência E o que você vai fazer com o que você ouviu Eu espero que você tenha tomado a decisão Para a vida inteira Eu tomei uma decisão ali para a minha vida inteira Eu acho que eu posso dizer Eu digo, Deus, nunca eu vou viver um dia Sem eu ler a tua palavra Nunca eu vou viver um dia Até que ele voltar sem eu ler a palavra dele E já passei muitos, até meses, trabalhando tanto E bebendo um pouco dele Uma decisão muda um destino Ela cria uma realidade nova Cria um comportamento E vai alterar o destino Sua pedra está aí Mas é só amanhã Mas segure ela A direção do congresso De ser só amanhã Vamos orar Vamos orar Vamos orar pelo Silvio Pelo Luciano Que está aniversariando hoje Pelo pastor Sandro Um grupo de pessoas Que vão pegar o avião E o pastor Silvio Vai abençoar a igreja amanhã Lá em Paralopebas Vem cá Pastor Sandro Luciano Os que vão viajar Tem alguém mais aí Que vai viajar Não, não quero nem ver Olha Certo Os homens que vão para o Uruguai Que vão viajar na segunda Que vão para a Colômbia Amanhã a gente ora por vocês Cadê Luciano? Fazer o restante dos homens Então o restante Só lembrando Alguém vai ter que viajar amanhã Antes de terminar Antes de meio dia Louvado seja o senhor Só vocês mesmo Graças a Deus Olha Não Graças a Deus Que é só vocês Não Nós vamos sair aqui amanhã Meio dia Iorro Chapado Cheio do senhor E de decisões Amém? Cheio de decisões Oi? A pedra eu digo para vocês Já já Vou falar aqui Estenda a mão para esses homens Peça a Deus para dar um presente Para esse menino Que está aniversariando hoje Luciano nasceu na fé Quantos anos meu filho? Sim Dez Uma mulher louca Passava o cabelo nele direto Orava por ele Ele ia fazer show no mundo E ele caia na besteira Ora por mim Irmã Ritinha E a Ritinha Vou orar meu filho Ele ia lá para o Gugu Lá para aquele povo doido Agora mesmo ele me viu Bebendo um Redwood E só presta Oh Só lembro de uísque Eu digo Aprendei isso aonde Bruno Marrone Não sei quem Eu digo Menino Nós somos crentes Olha Jesus Auzar ele muito No mundo Estenda a mão para cá Papai querido Eu quero Concordar Com as orações Do teu povo Na vida do Silvio Jesus Eu quero te pedir Que Como eu te pedi Ele sentado Que nenhuma doença Que é da família dele O que um dia Tocou nele Vai tocar de novo Eu declaro Como igreja Nós declaramos agora Como homem de Deus Que cessa Toda perseguição Na área de doença No nome Por amor De Jesus No nome Por amor De Jesus Senhor Abençoa a Rose Abençoa O pai de uma Archa Abençoa o Davi De uma maneira especial Mas acima de tudo Abençoa teu filho No que o Senhor Mandou ele fazer Nós recebemos A obediência dele Senhor Dá um presente Para o Luciano Hoje Que o dinheiro Não pode comprar E o rudo Dudeia Cacemadababá Senhor Eu oro por essa palavra Agora Eu declaro Ele será íntimo de ti Senhor Como ele gosta De profeta Jesus Mas eu declaro Que ele será um profeta Te ouvirá Com nitidez Oro por Sando Por toda essa equipe Que viaja Pelo avião Que leva eles de manhã E Senhor Agora eu te peço Por cada homem A começar de mim Que tomou uma decisão Hoje O pai de um Na primeira palavra Ó o pai de um No primeiro testemunho Tomou a primeira palavra Com o pastor Vanderlei Com o Silvio Agora com o pastor Ricardo No meio dos louvoros O Senhor falou algo Jesus continua falando agora Nós proibimos roubo Assalto Ó o pai de um Doença Ó o pai de um Não só avião de amanhã Mas todos os outros Jesus Nós declaramos Que chegaremos em paz Nas nossas casas Nessa semana E papai querido Agora Que o amor do pai E a graça Do senhor Jesus As consolações Do teu espírito Repose sobre E os que vão Hoje à madrugada E sobre todos nós Aqui presentes E sobre a igreja De Deus Espalhada em toda a terra Hoje Para todos sempre Amém Aleluia Segura aí Amanhã Às 8h30 E não bagunça a cadeira Para não dar trabalho Para os intercessores Arrumar Amém Amanhã Aqui às 8h30 Fala para o seu irmão Irmão Te encontra aqui amanhã Às 8h30 Aleluia Amém Amém Amém